Boa noite aí galera, tudo bem pra vocês? Meu nome é William Silva, boa noite a todos, eu falo de Uberlândia, Minas Gerais, vim aqui falar a respeito de um morador de rua que eu encontrei já faz algumas horinhas atrás, eu fui dar uma passeada né, então eu resolvi ir lá no centro e tinha umas quebradas lá também de umas ruas que eu não sei o nome, eu passei por elas né e tinha uma casinha abandonada assim na frente, perto de uma igreja e eu passando nessa rua me deparei com um morador de rua, não sei o nome dele, esqueci, se ele falou não lembro, ele me abordou né, me abordou e me perguntou se eu tinha algum dinheiro, se eu poderia ajudar ele né e eu de alguma forma eu pensei, eu falei pô, será que eu ajudo mano? Mas aí Deus tocou no meu coração brother, Deus falou lá no meu interior, falou assim, ajuda o rapaz, ajuda que ele tá falando sinceramente, ele tá sendo sincero, então eu resolvi ajudar o cara né mano, eu fui lá, eu tava com dinheiro, troquei um dinheiro que eu tinha porque eu tenho que pagar uma fatura segunda-feira né, então eu tirei pelo menos dez reais pra ele né, ele me pediu uns quatro, cinco contos ou menos né, mas eu dei dez reais e eu não queria ser mais do que ninguém é, sei lá mano, eu só queria ajudar o cara né velho, eu, poxa, eu podia tá naquela situação também, eu podia um familiar meu também tá naquela situação, né, eu me vejo no lugar dele, então eu fico triste com essas situações assim, eu fico meio abalado né velho, é emocionante né velho, pô, é foda né velho, eu vejo aí esses políticos, é, prefeitos, vereadores, tá, pá pá pá, cara rico né velho, esses caras que já tem a vida ganha, e não ajudar ninguém né velho, pô, que mundo é esse que nós vive né mano, só Deus na causa né, eu fico triste né, mas, pelo menos a minha parte eu fiz mano, eu fiz o, o meu dever, fui lá e ajudei ele, mas eu queria ajudar mais, sabe, eu queria ter esse poder, eu queria de alguma forma contribuir, sabe, a mais, entendeu, porque, esse mundo que nós estamos vivendo, é foda mano, é foda, ninguém ajuda ninguém, ninguém olha o lado de ninguém, só critica, só quer te derrubar né, eu vim gravar esse vídeo aqui mesmo falando, só isso mesmo mano, que, é, a gente tem que ajudar o próximo né, é, tipo assim, é, poxa, Deus vai ficar alegre né velho, é, é, é foda a pessoa ter dinheiro e não ajudar, foda mano, foda cara, eu poderia muito bem sair e não ajudar o cara, mas, Deus, Deus falou comigo mano, Deus mandou eu ir lá e ajudar ele, entendeu, eu acho que se o mundo fosse que nem eu mano, se todo mundo fosse mais humano nessa vida, eu, não tô falando só de mim, mas, eu sei que tem gente boa nesse mundo, tem muitos, tem muitos, mas a maioria mano, infelizmente, é foda, a maioria, só quer ver o lado dele mesmo né, não ajuda ninguém, o próximo, eu vejo cada situação mano, o Facebook, porra mano, o Facebook é foda velho, eu abro o Facebook, eu vejo cada coisa velho, embaçado mano, na vida real também, aqui na, nas ruas aí, altas coisas eu vejo, eu fico de coração partido velho, eu me emociono mesmo mano, me emociono velho, é foda mano, é foda velho, eu queria poder ter esse dom de ajudar, sabe, mas, infelizmente, a gente é pobre também né mano, trabalho pra me manter né, eu, quem me conhece sabe, é, do meu trajeto aí né, às vezes as pessoas falam assim, ah, que você não faz uma faculdade, é, mas não sabe o que eu passo, eu trabalho, eu trabalho de madrugada brother, começo às três da manhã, saio quase meio dia, e daí, vou pra academia parceiro, porque eu amo, é o que eu gosto, é o que eu me encontrei, antigamente, eu, lutava boxe né, treinava, fazia, fazia uns sparring, lutava né, mas não era minha área velho, o que eu me encontrei foi na academia, na musculação brother, é, foda mano, muda de assunto aí, eu só queria dizer pra vocês aí, que estão olhando, que estão vendo esse vídeo né, vamos ajudar o próximo, seja quem for, a quem der, vamos ajudar mano, poxa, assim o mundo ia ser melhor né, mas tá bom, Deus sabe o que faz, cada um faz o seu, então, uma boa noite aí, bom domingo, bom descanso, é nóis, boa noite.